Bom dia meus amigos, Luiz Gomes, minhas amigas, hoje 27 de abril de 2021, estou aqui na rua do encarregado de obras da prefeitura de Luiz Gomes, aqui na rua do Bispo, conhecido assim, está aqui o desperdício d'água, o povo sofrendo há mais de anos com a gestão incompetente, que nunca fizeram nada para selecionar, para acabar com o problema da água aqui de Luiz Gomes, da nossa cidade, e aí quando chega a água, é assim, o desperdício, os moradores aqui falaram que desde ontem está esse desperdício d'água, avisam e nada fazem, pois é gente, é desse jeito que se resolve as coisas, simples, a pessoa vai e compra, o prefeito mande os funcionários da Secretaria de Obras, e a gente tem esse problema, está aqui, não se pode dar esse desperdício não, isso aqui é cenas fortes, desde quando a gente passou por esse problema da água, seis anos com falta d'água nas torneiras, e agora quando a água chega, o povo tem que ver assim, o povo está faltando água ali embaixo, e aqui, o desperdício aqui em cima, e está em toda a cidade, em todo lugar, quantos canos eu já consertei para evitar o desperdício d'água, não tem funcionários nessa prefeitura não, nessa prefeitura maquiada, tem que ser os próprios cidadãos que tem que fazer as coisas, eu passei ali do outro lado, eu vi um rapaz consertando o cano, olha aqui, olha o estado dessa rua aqui, nem moto passa aqui, olha, está cheio de criança aqui, olha como é que está essa rua, nem moto passa, o povo não pode comprar água, não pode descer com o carro aqui, isso é uma falta de respeito com o povo Luiz Gomesse, isso aqui é simples fazer, olha, desperdício d'água aqui, para todo mundo ver, eu tenho que colocar a mão na massa, pela prefeitura de Luiz Gomes, para evitar o desperdício, é chato isso aí, passar por isso, está feio o negócio aqui, pronto gente, um esforcinho aqui, problema solucionado, está vendo? Simples, quantos mil litros não foi perdido de ontem para hoje, a liberação dessa água por causa de um caninho desse, tem que colocar o povo para trabalhar, o povo está pagando o salário de vocês, talvez é para vocês trabalharem, não é para vocês estarem de enfeite aí não, será que eu que vou ter que estar pauscando da cidade todinha? Será que vai ser eu? Aí, simples, parou, acabou, achei o defeito, vim, já imagina aí qual era, comprei um tampãozinho, uma serrinha, cortei, pronto, acabou, acabou o desperdício da água, que é isso rapaz, vocês são incompetentes demais, para que vocês servem mesmo? Porque o povo votou em vocês mesmo, vereadores, prefeito, vocês estão se vindo de que mesmo? Vocês colocam a secretaria de obras para trabalhar, o povo não pode passar isso, então vocês querem o que? Que o açude seque de novo, e vocês venham com carro-pipa para o povo carregar, e o povo tenha a falsa ilusão de que vocês estão ajudando? Falta de respeito com o Luiz Gomes, vocês se sentem donos da cidade, vocês querem que o povo aqui se ferre, e que vai, acha que o povo vai ficar sempre com vocês, sempre aceitando esses desmandos de vocês, incompetência chegou e parou nessa gestão, há mais de 40 anos. olha aí o que a água fez desde ontem, o desperdício, acabei de tapar ali em cima, está escorrendo um pouco aí, mas aí, a água que a gente tanto espera, e a natureza mande para encher nossos reservatórios, e aí, sendo desperdiçada. Vai para o açude, e é desperdiçada na cidade. É gente, vamos reagir, quem vai se prejudicar mais no futuro, somos nós. Há mais de 40 anos aí, ninguém nunca fez nada pela nossa cidade, a respeito da água, querem ver a gente carregando água, na cabeça, numa lata. É um comunismo infernal, essa cidade está. Só tem comunista, essa gestão. Quero que o povo seja igualmente miserável, o povo aqui não pode crescer na vida não. Aí, isso aí, é cena forte demais para mim. Esperar um ano, dois anos por água na torneira, e agora quando chega, está aqui. Eu mesmo tenho que consertar os canos. Tem muitos funcionários na prefeitura, botar para trabalhar, para fazer andar nas ruas, e consertar os canos. Isso aqui é imperdoável, uma coisa dessa. Tchau. 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 Obrigado por assistir.